Seminário Nacional Hotema Valor Político no Estratégico Proclamação Independência R.D.T.L. Lóron Ruanulo Ressingualo Fulano Novembro Tinangri Humida Atusia Ritunulo Ressinglimane Halau Iha Terça-feira Semana Ne Ia Salão Auditorium Ayubi Fomento Presidente Comissão Organizadora Antônio Castro Cunha Hateten Seminário Ne Ato Ajuda Estudante Sira Comprende Liután História Ukunan Nian Iha Tempo Uluq No Ohin Lorong Ne Ato Forra Nui Vila Faleba Usoben Sira Lido Estudante Sira Conaba Valor Lolo Sisi Independência Timor-Leste Nenema Cunha També Nenema Keta Realiza Seminário Nenema Orador Virgilio Guterres Usobe Estudante Sira Roto Ato Continua Aprende Rusi História Nune La Bele Halosala Ia Futuro Mai Primeiro, a cara que o nome é Alex Hirato La Bele Halosala Ia História Filósofo, estadista, advogado Padreiro, advogado, senhora Nema Romano Cícero Nenha Hateten Nenema Hira Halosala Ia História Conaba Unia Burige O Continua Sem Labar Egeti O Continua Criança Amba Ia Halosala Ia Hira Halosala Ia Importante Maná Guitamos La Bele Loura História Ato Julga Presente O Justifica A Justificação E A Atividade Politicia Nenema Hira Nenema Hira História A Justificação If Ida Templo Lava Primeiro Ia Setenta e Quatro Queras Para o Frederil Moris Ida La Rua Tumba Basa Ida Sussegue Se Ida Maka Hala Trabalho Político O Frederil Niya Antes Ida Fretilini Tumba Basa Até Alegata Viqueque agora nem Ida Fortileu O Lugos Sussegue A Tocava Viqueque Ida Lugos 59 Ida Apontece Viqueque O estudante Atos Lima Ressignê-Mai-Russi Ayoubi, UNTL, DIT, UNPAS, UNTL, estudante Escola Secundaria ETSI, inclui funcionario no docente Ayoubi. Genia Fernandes, Matias Eli, GMN.